Dois casos da gripe H1N1 foram confirmados em Arandu. Uma pessoa ainda está internada. Em Avaré, cinco casos esperam resultado de exames. Os médicos fazem o alerta. As duas pacientes com casos confirmados de gripe A chegaram a ser atendidas no Hospital Municipal de Arandu. A enfermeira responsável pela vigilância epidemiológica da cidade explica que uma delas, de 37 anos, ficou internada na Santa Casa de Avaré por três semanas. Já recebeu alta e passa bem. O segundo caso, a paciente está sendo acompanhada por um médico pelo fato de ela estar em um quadro mais agravado também e ela foi transferida para Orinhos. Em Avaré, a médica responsável pela vigilância encaminhou nove pacientes para exames mais detalhados. Em três deles, o resultado deu negativo. Um está com a gripe conhecida como gripe sazonal e outros cinco aguardam o diagnóstico. A Secretaria Estadual de Saúde não contabiliza só os casos de gripe suína. Elas vêm junto com outros tipos de gripe, como a sazonal e o H2N3. E mesmo assim, quando os pacientes apresentam algum tipo de evolução na doença, o que é chamado pelos médicos de síndrome respiratória aguda grave. Pelas estatísticas da Secretaria, este ano foram 66 casos da síndrome, incluindo 14 mortes. Os sintomas da gripe suína são normais, igual a da gripe comum. Só que ele vem acompanhado de um quadro febril alto e de muita falta de ar. Então, se ela for diagnosticada rápido, inicia-se o tratamento e a pessoa não tem agravamentos. A médica explica que as vacinas só estão à disposição na rede pública para grupos específicos, como dos idosos. Como os sintomas são parecidos com os da gripe comum, o paciente nunca deve se automedicar, e sim procurar atendimento médico. A gente pode medicar as pessoas que estão com gripe, evitar que elas evoluam de forma desfavorável, mesmo as pessoas que foram vacinadas. Porque mesmo você tendo tomado a vacina, se você estiver com sintomas de gripe, deve procurar o serviço de saúde para ser medicada para essa gripe. E aí